Boa noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer um amigo muito querido e uma das maiores figuras da vida política de Pernambuco, Raul Henrique. Raul Henrique, você sempre foi famoso por ser nova geração, agora está com o novo visual de barba, né? Você era o garoto da equipe de Jarba, né, né? Exatamente, mas o tempo passa, né, João? O tempo passa. Você começou a trabalhar com Jarba tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos. Na campanha de 1985. Depois que terminou a campanha, fui para a assessoria dele, fiquei seis meses trabalhando com Lavareda, que era o assessor especial, e seis meses depois, eu ainda com 20 anos, ele me convidou para ser chefe de gabinete dele. Aquele período que eu conheci você e tantos amigos que eu fiz, né, ao lado de Jarbas. E na sua carreira política, você foi secretário, foi vice-prefeito de Roberto Magalhães. Como era? Porque todo mundo falava aquela história do doutor Roberto Magalhães. O doutor Roberto Magalhães uma vez me disse que gostava muito de você porque saía da porta para abrir a porta para ele, né? Foi não, foi porque eu abri a porta uma vez para a esposa dele entrar, a doutora Jane. Sim, aí ele marcou isso. Aí ele marcou isso. E como foi, senhor? É completamente diferente. O Roberto todo centrado e você mais despojado, como foi a sua relação com o Roberto Magalhães? Uma relação foi muito boa. E acho, inclusive, que eu fui indicado para ser vice dele porque a gente tinha perfis diferentes. Não sei se você lembra, houve uma movimentação dos artistas em Pernambuco para que eu fosse candidato à vice na chapa dele, porque Jarbas tinha feito toda aquela animação do bairro do Recife, criado o Recife Alto Astral. Caduca não se interessou por ser candidato a vice-prefeito na época. Então houve um movimento dos artistas, dos produtores culturais para que eu fosse vice do doutor Roberto, para que houvesse a continuidade daquelas políticas culturais do Recife. O doutor Roberto era uma pessoa de perfil mais conservador. Então houve esse movimento. E a minha relação com ele foi a melhor possível. Tanto que ele costuma dizer isso, que além de vice-prefeito, eu fui secretário de cultura, turismo e esportes, a gestão dele. E nesses cargos todos que o senhor ocupou, qual foi o que lhe deu mais prazer pessoal, Raul? Um que transformou a minha vida foi o do secretário de Educação. Porque eu passei a ter a compreensão do quanto a educação é transformadora e do quanto ela é essencial para que um país possa se desenvolver, reduzir desigualdades. Então isso foi transformador na minha vida. Tanto que depois disso, eu passei a colocar a educação como principal tema da minha ação política. Fiz, inclusive, um mestrado na Federal que tive a honra de ter sua irmã, Maria do Carmo, como minha professora. Diz que o senhor é um bom aluno. Aí você tem que perguntar, Eva. A controvérsia. Eu sou suspeito. Mas, a partir de então, o meu mandato de deputado estadual e federal, todo ele foi exercido na Comissão de Educação. Olha, diz o ditado que todo grande homem tem uma grande mulher de lado. Você tem uma mulher na frente. Luísa Nogueira é uma pessoa importantíssima na sua vida. Claro. E temos dois filhos, Tom e Davi, que são uma alegria para nós. E são seus saudáveis. Agora, uma coisa que você gosta de fazer ainda é ir para jogo do esporte, né? Continuo indo. Inclusive, você corrompeu as filhas de Paulo Câmara. Paulo Câmara era de Santa Cruz e elas hoje torcem pelo esporte, corrompidas por você. É verdade isso? Eu comecei a levá-las para o campo, junto com meus filhos e tal. Terminaram se entusiasmando com o esporte, que não é uma coisa difícil. Aí, dei uma camisa a cada uma de presente e pronto, viraram rubro-negros. E na Câmara Federal, quais são as principais ações que você tem feito? Eu continuo trabalhando na Comissão de Educação. Mas, nesse governo de Bolsonaro, foi muito difícil. Não sei quantos ministros, cada um pior do que o outro. Cada um pior do que o outro. Não houve nenhuma discussão séria sobre políticas educacionais. O Brasil está tentando implantar aí uma base nacional comum, que no fundo é um currículo nacional. Uma coisa fundamental para qualquer país que tenha se desenvolvido em educação. Mas não conseguimos discutir isso. Não conseguimos discutir a diversificação do ensino médio, que é uma coisa importantíssima, que os países estão fazendo no mundo. A Coreia agora, a Coreia é um país que tem uma grande tradição educacional, está fazendo a diversificação radical do seu ensino médio. Porque jovens com 14, 15 anos já sabem o que querem fazer na vida. Então, é importante que já no ensino médio eles comecem a ter essa orientação profissional. E no Brasil não se discute nada disso. O que houve na Comissão de Educação foi uma discussão de guerra cultural. Temos religiosos dentro da escola. Enfim, uma coisa completamente estéreo que não fez o Brasil avançar nas políticas educacionais. Além das denúncias em relação aos ministros. de educação. É, corrução. Eu acho que foi depois da saúde lá com o general, agora o Ministério da Educação é o centro de corrução. Exatamente. Mandado por uns pastores que trocavam o direito de ter uma verba por barra de ouro. Exatamente. E é uma cobrança cara, né? Exatamente. O Brasil vai sofrer muito com essa falta de cuidado com a educação, né, Rúlio? Acho que vai sofrer muito. O passivo da pandemia é muito grande. O Brasil foi o país do mundo que mais paralisou aulas, mais do que qualquer outro país no mundo. O passivo é muito grande, sobretudo para as crianças da rede pública, que a rede privada, bem ou mal, fez educação à distância, fez educação remota, mas a rede pública, as crianças que não tinham computador em casa, que não tinham internet em casa, sofreram muito mais e essa desigualdade educacional no Brasil vai aumentar. Porque, na minha opinião, esse é um tema central do Brasil. A classe média resolve a educação dos seus filhos na escola privada, que tem um nível muito melhor, e as crianças mais pobres ficam na escola pública, com condições muito mais adversas de aprendizado, o que perpetua a desigualdade de renda no país. Você acha que isso deve ser uma prioridade, por exemplo, nos planos de governo, nos candidatos a governadores, especificamente aqui de Pernambuco? Acho que sim. E acho que Pernambuco é até um exemplo virtuoso. Porque essa escola de tempo integral de Pernambuco de ensino médio, que começou com Jarbas e que Eduardo... E o Marco Magalhães, não foi? Com o Marco Magalhães. Foi ele que inspirou esse modelo, foi ele que fundou esse modelo. Todo mérito é dele. Chegamos a implantar 20 escolas e Eduardo Campos, apesar de ser nosso adversário naquele momento, também teve o mérito de continuar e de ampliar o modelo. Nós saltamos de 20 escolas para 300 escolas de ensino médio em tempo integral. É uma referência para o país. Vários estados brasileiros acompanharam o modelo de Pernambuco e a gente tem que avançar agora para o ensino fundamental. Já estamos avançando em direção ao fundamental, o fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Mas Pernambuco tem um bom exemplo a dar na área da educação. Porque recentemente, Raul, eu vi uns estudos da importância que era a educação nas crianças de 0 a 3 anos. Eu acho que essa coisa das creches não é muito bem cuidado. Tem, inclusive, um programa do Todos pela Educação que mostra os candidatos a presidente da República quais deveriam ser as prioridades em educação. E a primeira delas é esse período, de 0 a 3 anos. Uma criança nasce com 100 bilhões de neurônios, mas a conexão entre os neurônios, a sua capacidade de raciocinar, de compreender as coisas, se dá entre 0 e 3 anos. É aí que se desenvolvem essas ligações que a gente chama de sinapses. Se uma criança não tem os cuidados adequados de 0 a 3 anos, ela terá a sua capacidade cognitiva comprometida para o resto da vida. Há muita pesquisa que mostra isso. Inclusive, crianças que não têm os cuidados adequados dos pais e das mães, elas lançam no sangue, a partir do estresse a que elas são submetidas, elas lançam no sangue uma substância, o cortisol, que destrói essa ligação entre os neurônios. Então, isso compromete a capacidade afetiva, a capacidade de se relacionar socialmente e a capacidade de compreender as coisas dessas crianças. Porque você vê a coisa da educação, agora o ministro da educação, ninguém sabe onde é. Ele é um administrativo, né? Ele não tem nenhuma origem na área. Nós já tivemos grandes ministros da educação, né? Cristóvão Buarque, pernambucano, é um exemplo. E agora vem um que ninguém sabe quem é, né? E o pior é que ele era executivo, ele ocupava o principal cargo subordinado ao ministro que foi demitido. Então, ele já participava daquela gestão, que foram gestões que não fizeram absolutamente nada, nenhuma delas. O Eintraub, por exemplo, se especializou em postos agressivos, em estabelecer, ele era um vanguardista dessa guerra cultural que se instalou no Brasil. E esse ministro completamente inoperante. E quando operou, operou nesse submundo aí da corrupção que foi denunciado pela imprensa. E além disso, né, Raul, outro setor que você é muito atuante, a cultura foi dilapidada, não foi? Completamente. Completamente. E isso faz parte da guerra cultural. A gente viu recentemente um ex-secretário do Ministério da Cultura defender num vídeo que o recurso da Lei Rouanet fosse utilizado para a promoção da compra de armas e de treinamento em tiro. Quer dizer, esse, infelizmente, é a orientação que a gente tem hoje do Ministério da Cultura do Brasil. Agora, a oposição brasileira está fazendo realmente oposição a esses absurdos, Raul? Acho que faz. Acho que a oposição faz. O problema é a credibilidade do Congresso Nacional. Se você for ligar à TV Câmara, todo dia tem discurso lá. E acho que a mídia também cumpre o seu papel, tem cumprido corretamente o seu papel. De dar espaço para a denúncia, de dar espaço para o contraditório, de dar espaço para a crítica que tem que ser feita e esse tipo de postura, esse tipo de política que se implantou no Brasil. Mas a sociedade brasileira está muito dividida. Tem gente que não quer ouvir. Aliás, a gente tem duas tribos hoje que uma não quer ouvir a outra, que não adianta você colocar um argumento racional, que as pessoas não querem ouvir argumentos racionais. Ou você ouve o argumento da sua própria tribo, ou você esculhamba com a tribo adversária. Lamentavelmente, o Brasil está muito dividido e acho que a gente vai levar muito tempo para curar essas feridas. Porque tem uma coisa, Raul, através dessas redes sociais, a gente está vendo muita briga até de familiares, amigos de anos que brigam porque um é Bolsonaro e o outro é Lula. Gente que sai de grupos familiares por causa disso. Aquela banda, uma banda conhecida que tem história no Brasil, o Boca Livre, acabou por conta de briga política. Eu sou amigo de Zé Renato, que é o vocalista da banda, e ele e o Maurício Maestro, que foram os fundadores, que eram amigos desde a juventude, romperam por conta de briga política dentro de uma banda que tinha uma longa tradição na música brasileira. Por falar disso, você era o grande amigo de João Gilberto, né? Como foi sua relação com o João Gilberto? João Gilberto foi conhecido como uma pessoa difícil, né? Como foi ligar para você de madrugada, né? Foi um dos grandes privilégios da minha vida. Porque João Gilberto é um nome reconhecido internacionalmente. Foi a pessoa que internacionalizou a música brasileira. Antes disso, que a gente ia naquele folclore de Carmen Miranda, Zé Carioca. O Brasil era a República das Bananas, da malandragem carioca, do carnaval e do futebol. Quem deu respeito à música brasileira foi João Gilberto e Tom Jobim. A música de Tom Jobim interpretada por João Gilberto. Passou a ter reconhecimento no circuito internacional. E ele era uma pessoa realmente muito reservada, muito delicada, muito carinhoso, muito afetuoso, mas muito reservada. Eu tive a oportunidade de chamá-lo para vir aqui no Recife, tocar com a sinfônica. E ele autorizou a esse amigo dele que eu conhecia a dar o telefone dele. Foi assim que começou a minha amizade com ele. Quando eu liguei para ele a primeira vez, aí ele já foi me chamando de Raulzinho. Raulzinho, você é da terra de Capiba, terra do Frevo, do Maracatu e tal. Elogiou muito Capiba. Inclusive, tem uma gravação dele de Recife, cidade lendária. Foi uma coisa linda, antológica. Aí ele não veio tocar com a sinfônica, mas depois veio fazer aquela reinauguração do Santo Isabel, quando nós tínhamos feito o restauro e implantado a nova caixa cênica em 2000, no final da gestão do Dr. Roberto. E aí a nossa amizade continuou até o final da vida dele. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Raul Henrique. Raul Henrique, vamos falar a hora de política pernambucana. Como é que está o MDB? Que era PMDB, agora cortaram o P, é o MDB. Como é que está o MDB de Pernambuco? João, em primeiro lugar, preciso dizer que o MDB tem uma história muito bonita em Pernambuco. Uma história que veio de Zé Hermílio de Moraes, Marcos Freire, recebeu Dr. Miguel Raio do Exílio, Fernando Lira, Cristina Tavares, Oswaldo Lima Filho, Roberto Freire. Jarbas, que é a maior figura, foi fundador do partido, foi a grande liderança do partido durante esses anos todos. Jarbas foi o líder político que mais venceu eleições majoritárias em Pernambuco. E de 2015 para cá, eu fiquei com a responsabilidade de levar essa história adiante, porque sou o presidente estadual do partido. E o que morreu agora, não foi? Dr. Egídio Ferreira Lima, uma grande figura de homem público, primo de Jarbas, foi uma pessoa fundamental na formação de Jarbas, foi juiz de direito, depois deixou o poder judiciário para entrar na política, foi deputado estadual, foi cassado, depois se elegeu deputado federal constituinte e é um homem que deixa um grande legado. Mas voltando à história do MDB de Pernambuco, Jarbas foi uma grande figura, né? É, Jarbas como principal líder do partido e com a mudança da regra eleitoral, agora a gente não pode mais fazer com a ligação, eu tive como missão fazer uma chapa de deputados federais e uma chapa de deputados estaduais. A chapa de deputados estaduais foi muito difícil de fazer, porque todo mundo faz conta antes de entrar numa chapa para ver se tem chances. Com essa mudança que teve agora. Com essa mudança que teve agora. E nós já temos na chapa Tony Geo e Jarbas Filho, todos dois com grande potencial eleitoral. Então, quando os outros candidatos olhavam e faziam conta, eles diziam, aquela chapa não dá para mim. E nós tivemos muita dificuldade. O melhor exemplo disso é Silvio Costa, que tentou formar uma chapa no Republicanos de deputado estadual e quando a chapa estava formada, na véspera do prazo, os deputados disseram, olha, para a gente ficar na chapa, seu filho tem que sair. E João Paulo Costa, filho de Silvio, teve que sair, vai disputar a eleição no PCdoB para que a chapa se mantivesse. Então, por conta dessas dificuldades... Ele não conseguiu curumim e cevado. Ele tem o negócio de curumim e cevado, né? Camorim. Camorim e cevado. Ele não conseguiu os camorim e cevados. Não conseguiu. Mas a chapa de deputados federais, nós tínhamos alguns candidatos com potencial que queriam disputar a eleição do deputado federal. O filho de Tony Gel, Toninho Rodrigues, que é um rapaz de trinta e poucos anos, de muito talento, muito respeitado, muito querido em Caruaru. Acho que terá uma grande votação. Elias Gomes, que foi prefeito de Jaboatão duas vezes, prefeito do Cabo três vezes. Nós fizemos uma pesquisa em Jaboatão, ele aparece com 21% de intenção de voto para deputado federal. Se ele confirmar essa intenção de voto, ele terá uma grande votação. A filha de Paulo Roberto, que esteve com você aqui, prefeito de Vitória. Paulo está fazendo uma administração exemplar. Uma figura realmente que me impressionou. Interessantíssimo. Hiperativo. Acorda quatro horas da manhã para trabalhar e é uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita. Ófão, na infância, foi professor de escola pública. Hoje tem um centro universitário muito bem montado. 4.500 alunos. 4.500 alunos. Porque é reduzido na pandemia, chegou a ter 7.000. E a filha dele, Isa, que é uma pessoa muito preparada, professora, diretora do centro universitário, vai disputar também conosco na chapa. Então, nós conseguimos. Priscila Ferraz, que foi candidata vereadora, que tem um grande trabalho na área da enfermagem. Nós temos um conjunto, Zé Maurício Cavalcante, que foi deputado estadual. Ninho, que foi deputado federal e vai assumir a vaga de Danilo Cabral. Todos eles estão na chapa do MDB. Então, nós temos a esperança, uma esperança muito firme de fazer pelo menos dois deputados federais. Ou três. Ou três. É, realmente agora, para estadual seria difícil, né? Foi difícil porque essa aritmética da chapa, quando você botava dois deputados, dois candidatos muito fortes na frente, os outros não viam a possibilidade de se elegerem também naquela chapa. E sua colega de partido, Simone Teber? É uma pessoa preparada, é uma pessoa da política, sim, é uma pessoa que já foi prefeita, foi senadora agora, porque a população tem dito também que quer candidatos com experiência administrativa, com competência e pessoas honestas. E ela deu um show na CPI? Na CPI da coronavírus. Então, ela reúne esses atributos. Ela é uma pessoa que tem experiência, ela é uma pessoa comprovadamente decente, correta, honesta. E ela é uma pessoa que já está na política. É uma pessoa que tem capacidade de liderança. É uma pessoa que tem condições de ser uma grande presidente da República. E para Pernambuco, você apoia o seu colega Danilo Cabral, é? Apoio Danilo Cabral. O MDB permanece na frente popular de Pernambuco. Eu acho que Paulo Câmara cumpriu a sua missão. Paulo enfrentou, João, um desafio muito difícil. Eu fui vice-governador de Paulo e lembro que a gente, quando tomou posse, no dia 1º de janeiro, de 2015, o Brasil estava mergulhando na maior crise econômica da sua história. 2015, 2016, o Brasil perdeu 8% do PIB. Quer dizer, saiu de 4 milhões de desempregados para 14 milhões de desempregados. É queda da receita. Um conjunto de compromissos de um governo muito arrojado, que tinha sido o governo de Eduardo Campos. Depois, a maior seca da história do Nordeste, uma seca de sete anos. Depois, o coronavírus, uma pandemia que a gente não imaginava que viesse a acontecer na nossa geração. A gente só via aquilo em filme de ficção científica. Depois, três presidentes da República que retaliaram o governo dele. Primeiro Dilma, porque Eduardo foi candidato contra ela. Depois Temer, por conta da oposição que o PSB fez no Congresso Nacional. Depois, Bolsonaro, que claramente construiu uma relação de antagonismo com os governadores do Nordeste. Então, para Paulo não foi difícil governar. Mas este ano, ele conseguiu fazer o ajuste da máquina. Ele está com um programa de investimento retomada de 5 bilhões de reais. E acho que ele vai terminar muito bem o governo dele. E acho que Danilo fará uma bela campanha com o apoio dele, defendendo a candidatura do ex-presidente Lula, que não será o meu candidato no primeiro turno. Minha candidata será Simone Tebet. Mas é indiscutível, inquestionável, o peso e a força eleitoral do presidente Lula no Nordeste. E apoiando Danilo, então, torna a Frente Popular muito forte. Muito forte. E já que você está assim, eu quero saber quem é o senador. Eu defendi publicamente o nome de André de Paula. Eu acho que uma chapa... Tem uma história, né? Tem uma história de correção, de decência, de lealdade, de coerência. E acho que as chapas, para serem vitoriosas, têm que ser amplas. Os setores mais amplos da sociedade têm que se sentir representados nessas chapas. Por isso que defendi o nome dele publicamente. Tereza Litton, inclusive, fez uma nota. Por que não a vice e tal? Eu acho que a posição do senador é uma posição na chapa em que a pessoa é votada, o vice não é votado. Defendi o nome dele, mas a coordenação do processo é do governador Paulo Câmara. Vamos aguardar qual é a definição. E eu espero que ela se ceder o mais breve possível, porque já estamos no tempo de ter essa definição. Agora, você tem a impressão de que a eleição de Pernambuco será dura? Tenho sim. Tem, né? Tenho a impressão de que será uma eleição dura. Não dá para subestimar adversários. São adversários um que vai representar o campo bolsonarista, que é o prefeito de Jaboatão, de Jaboatão, Anderson Ferreira. Tem o ex-prefeito Miguel Coelho, que saiu com aprovação elevada de Petrolina, que representa o sertão de São Francisco. Tem Raquel Lira, que também foi prefeita da maior cidade do interior de Pernambuco, também saiu com a gestão aprovada. E tem Marília Raiz, que já aparece nas pesquisas em primeiro lugar. É uma pessoa de muito carisma pessoal. É minha amiga pessoal, inclusive. Aliás, é bronca sua. Você é amigo de todos os quatro, né? É, mas isso eu acho que não é bronca, não. Eu acho que é uma coisa boa. E a gente poder separar a política das relações pessoais. Eu sempre procurei separar uma coisa da outra. Você não encontra uma declaração minha desqualificando pessoalmente quem quer que seja. Agora, defendo a minha posição política, defendo o conjunto de forças no qual eu estou inserido. O Raul, o doutor Paulo Cama me disse aqui que nesse projeto retomada ele vai priorizar duas coisas, água e estrada, está certo? Está certo. Está certo e é o que tem que ser priorizado mesmo. Porque a água é um problema muito grave em toda a região nordeste, em todo o semiárido. A gente tem um problema muito sério de água. Já foi quando você foi vice-governador, já era um problema sério? Já era. Sempre foi. O semiárido nordestino é o semiárido mais populoso do mundo. Não tem nenhuma região com escassez de água tão populosa como o semiárido nordestino. São 27 milhões de pessoas que moram numa região com muito pouca água. Então, é sempre necessário estar fazendo política de saneamento básico, abastecimento d'água, saneamento básico, esgoto. E estradas, porque as estradas, as PEs de Pernambuco, elas sofreram muito por falta de manutenção, porque o Estado não tinha capacidade de investimento. E você só vive na estrada, né? Só vive na estrada. Aí é que está sentindo na pele. Esse final de semana do feriadão de Tiradentes, eu rodei 1.600 quilômetros. É. Marquei no velocímetro. É. Mas dirigindo, não? Com motorista? Não. Eu, às vezes, revezo. A gente reveza um pouco quando o motorista cansa, mas com motorista. Mas ainda gosta de dirigir, né? Gosto. Gosto. Agora, é importante essa coisa das estradas, porque eu imagino quando eu vou para Gravatá ou Caruaru, se Jarba não tivesse duplicada a 232, o que é que seria hoje, né? Impraticável. Era o carro parado, de Caruaru até carro. Até aqui. Não, e tem duas estradas que estão precisando urgentemente de duplicação. A BR-232, de São Caetano até Arco Verde, e a BR-423, de São Caetano até Garanhuns. É um trânsito intenso. São estradas que, claramente, já precisam de obras federais de duplicação. Aliás, você falou aí na estrada para Garanhuns, vai voltar o Festival de Inverno, que você prestigiou demais o Festival de Inverno em Garanhuns. Claro, claro. Os oito anos que Jarbas foi prefeito, foram grandes eventos. Agora, o mérito da criação do Festival de Inverno é de um amigo nosso, um amigo pessoal meu, que infelizmente já nos deixou, que foi Rubinho Valença, no governo de Joaquim Francisco, que infelizmente, precocemente, também nos deixou. É, essa 232 roubou um bocado de gente boa, não foi? Exatamente. 232 não, Covid-19, não é que eu estou com 232. A Covid-19 levou um bocado de gente boa, né? Exatamente. No caso de Rubinho e de Joaquim, não foi Covid. Foram doenças que ele já tinha, o Joaquim, acho que foi câncer. Mas foi no... Foi dentro desse período da Covid. A Covid acabou, Raul? Não, quem sou eu para dizer que a Covid acabou, né? Eu não sou especialista na área, os indicadores caíram muito, mas o que eu tenho ouvido mais dos especialistas é que a gente vai ter que conviver com isso para o futuro. Uma vacinação anual, a possibilidade de novas variantes do vírus, vai ter que se incorporar à vida não só do Brasil, mas de todos os países do mundo. Outra paixão sua é o esporte. E a situação do esporte é calamitosa. O esporte está devendo 400 milhões ou 300 milhões, não sei quantos. Você acha que o esporte sai dessa? Acho que sai. O esporte tem muita força. Recentemente teve uma pesquisa, não sei se do Ibope ou de algum outro instituto, que mostra que o esporte é a maior torcida do Nordeste. É uma camisa que tem muita força, é uma torcida muito apaixonada, uma gestão responsável. Eu não sei se o caminho é a busca de uma parceria privada com outros clubes do Brasil estão fazendo, como já é comum na Europa acontecer. Mas o esporte é um clube que tem muita força. Lamentavelmente, acho que o nosso time não é o melhor que a gente já teve, mas vamos torcer. O time está escapando aí na Série B. E para terminar de vez, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Espero que sim. Tem muita gente jovem aí, muitos jogadores que estão nos melhores times da Europa. Espero que sim. Vamos torcer para isso. E pela primeira vez vai ser depois da campanha eleitoral. Então, eu vou tentar assistir todos os jogos. Mas não vai para lá, para a Dorra. Não, não. Tentar-se por aqui mesmo. Nós queremos agradecer ao Henry. Realmente, como eu já disse, ele é uma figura que honra a política pernambucana todos esses anos. Nunca esteve envolvido em nenhum problema. E, além disso, é uma figura queridíssima e que, com certeza, a Pernambuco vai manter lá na Câmara do Deputado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.